Existe uma nova pista de atentado no caso do desaparecimento do avião da Companhia Aérea da Malásia. Esta manhã, a esperança de se encontrarem sobreviventes ganhou força quando as equipas de resgate vietnamitas anunciaram ter detado no mar um objeto amarelo semelhante a um bote salva-vidas, mas depressa se percebeu que era falso alarme. Uma grande operação de busca está montada para encontrar o Boeing 777 da Companhia Aérea Malaya. A China decidiu enviar mais dois navios de guerra para ajudar nas operações de busca. Todas as hipóteses estão em aberto, incluindo a de um ataque terrorista e a de que o avião se desintegrou a 35 mil pés, o que tornaria bastante difícil localizar os destroços. Surge agora um novo dado. Além de dois passageiros terem usado passaportes falsos e com bilhetes apenas de ida, as autoridades taiwanesas afirmam ter recebido uma ameaça de atentado contra o aeroporto de Pequim. Não podemos fazer conjeturas, mas devemos fazer as devidas ligações dos incidentes. Faremos uma apreciação em breve, porque a mensagem que nos foi enviada na altura afirmava que o alvo era o aeroporto de Pequim, por isso temos que averiguar, afirma a responsável do departamento taiwanês da aviação. O facto de não ter havido qualquer comunicação dos pilotos antes do avião ter desaparecido dos radares indica que, de acordo com peritos, houve uma catástrofe súbita, incluindo uma explosão.